Fala galera, Danilo aqui e no vídeo de hoje eu vou estar falando o que você pode estar fazendo na quarentena pra passar o seu tempo. Sem mais delongas, o primeiro item da lista é YouTube, a nossa plataforma. A galera direto estranha me pergunta, Danilo, mas como assim você não assiste a TV? E eu tenho vontade de perguntar, como você ainda assiste a TV? O YouTube, galera, é uma plataforma que você pode escolher a programação que você quiser. No YouTube eu posso escolher o que eu quero assistir, a hora que eu quero assistir, quando eu quiser, entendeu? E o que eu mais assisto no YouTube é vlog, tá galera? Eu vejo, tem bastante vlog aí no YouTube bacana, inclusive o Meu Mundo Minha Vida, que eu assisti, é um vlog que eu curto pra caramba. Outra coisa que eu vejo bastante no YouTube é a teoria da conspiração. Teoria, né? Outra coisa que eu tenho feito pra passar o tempo na quarentena é jogar jogos eletrônicos. Futon, eu sou virgem! Tenho jogado bastante Need for Speed, acabei de baixar Mario Kart, tenho jogado muito jogos eletrônicos. Terceira coisa, tenho feito menos, só que eu ainda tô mantendo meus treinamentos. Treinamento é uma terapia, galera. Então, se você nunca treinou, gostaria de estar treinando, eu criei uma plataforma online de consultoria. Caso vocês queiram, vou estar deixando aqui na descrição como vocês podem fazer pra estar participando dessa plataforma. E pra quem já treina, continua treinando, galera. Não perca o foco. Outra coisa que vocês podem estar fazendo, galera, é ampliar seu repertório. Cara, nunca evolui tanto na minha vida, quanto eu tô evoluindo nessa quarentena. Criei plataforma online, criei canal no YouTube, tô editando pra caramba, melhorei pra caramba a minha edição de vídeo. É mentira! Porque eu não editava há muito tempo. Então, galera, amplie seu repertório, entendeu? Tô vendo bastante no YouTube o Ryan Santos. Ele é um cara que divide opiniões. Mas só que, cara, é um cara que expandiu minha mente de uma forma que eu tô correndo muito atrás. E, cara, eu tô vendo resultado. E agora eu te dou uma missão. Eu quero que você aprenda pelo menos uma coisa nova nessa quarentena, galera. Não sejam improdutivos, não sejam acomodados, certo? Tamo junto? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal para maiores novidades. Tchau! 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 Obrigado.